Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Galera, hoje nós estamos aqui no Lago do Jogaré da Pesca. Eu falei que nós ia soltar os tucunaré, as cará e a cará comum aqui no Lago do Jogaré da Pesca. Olha só, o lago está perfeito, gente. Ih, os tucunaré... Olha só os peixes, gente, que perfeito. Muito bonitos os peixes. Eu não fiz dividir o vídeo porque aí ia ficar muito grande, eu quis fazer duas partes para vocês aí, beleza? Olha o laguinho, gente, que coisa mais top aí, olha só. O laguinho está funcionando tranquilo isso aí, olha. Plantinha aquática, o filtro está aqui, como eu mostrei para vocês. Não é não, Jogaré? É isso aí. Falta só a graminha em volta. As graminhas, vamos botar... Porque vai chegar ainda, eu comprei, mas não chegou ainda. Semana que vem vai estar tudo top. Tudo top mesmo. Logo, logo bota a graminha. Ih, nós estamos com os peixes aqui que nós capturamos, que nós vamos colocar aí no Lago do Jogaré aí. Não é não, Gustavo? Não é não, pô. Você vai fazer climatização? Como? Tem que pegar a água do balde? É, só um... Você quer aquele... Você quer que liga a água da mangueira? Não, só uma vasilha, um... Cadê aquele negócio que você estava? Está lá. Cadê aquela caneta? Você vai embora lá? Está lá? Vamos lá pegar aí, rapaz. A praíra aí dentro, o Vítico te corre o dedo. Ah, se pegar a madeira eu puxo ele. Hum, tá, pô. Eu vou tampar isso. Eu não gosto de tomar banho mesmo. Gostou, Vítico? Hum, hum. Vou deixar você soltar aí no Lago aí. Eu também. Não, pera. Eu solto de mão. Calma aí, Vítico. Está traído aí, vai te border o dedo. Galera, vamos fazer um pouco da aclimatação aqui, ó. Tem traído, Vítico? Esperar uns minutinhos aí. Só esperar um pouquinho aí, ó. Uns dois minutinhos aí para poder ficar temperando todo o ambiente aí do Lago aí também, beleza? Vai acompanhando a gente aí. Quem não for inscrito, se inscreve. Link do Lago de Jogaré da Pesca aí na descrição aí, ó. Não perca lá as aventuras dele que é muito top. E logo, logo eu vou mostrar para vocês aí. Quem não viu ainda a pescaria minha, vou deixar um link também aqui na descrição do vídeo. para vocês clicar lá e ver a pescaria que nós fizemos. E logo, logo eu vou mostrar. Pescaria só de bicho bruto, hein? Só bicho bruto. Eu, Tucunaré, top aí, ó. Que vocês vão ver aí. Pescaria boa demais. Varinha de bambu. Top. Rapaz, e vergonha se puxada. Só briga incrível, beleza? Aí eu vou tirar daqui e vou mostrar para vocês. Por enquanto, a aclimatação. Fica aí. Não sai daí que eu vou mostrar para vocês, beleza? Só esperar um pouquinho aí, aclimatação. Que logo, logo eu mostro aí, soltando aí. E fazer as imagens subvenidas para vocês. Galera, olha só. A aclimatação já foi feita. E vamos soltar aí para enfeitar o lago do Jaguaré da Pesca aí, gente. Olha só. Vou soltar uns aqui que eu falei com ele que eu quero vir cá buscar uns também. Vai, vou deixar guardado aí para você. Olha só, Tucuninho. O tamanho desse monstro aqui, velho. Vou rolar, mané. Você é doido. Olha, rapaz. O bicho é bruto. Bonito demais, gente. Olha só a situação desse peixe aqui. Olha só que coisa mais linda. Esse é o maior, Rodrigo? Não sei se esse é o maior, não. Se eu sei quem está, o bicho é bruto. Olha. Rapaz, bonito demais, gente. Não é bonito, Gustavo? Olha só. Vamos soltar o bichão aqui. Ei, o cego está bonito, Rodrigo. Rapaz, você é doido. Vamos pegar mais um aqui. Olha só. Está quietinho ali no teto. Descansando. Mais um, galera. Olha, esse aqui é amarelão. Olha só que coisa bonita. Muito bonito. Olha só ele do outro lado dele aqui. Bonito demais. Incrível, rapaz. Vamos soltar o bichão aqui. Olha. Deixa ele pular. Olha. Vai, garoto. Já está esperando. Desceu. Olha só que coisa magnífica, rapaz. Muito bonito. Vamos pegar agora uma caraca maleão. Está estacionando ali. Está estacionando. A caraca comum agora, gente. Olha só que caraca comum bonita. Bonito demais. Pegou um ferreira bonito também. Olha a coloração dessa cará. Que coisa magnífica. Você ganha a pescaria. Muito bonita. Olha só. Linda, né? Essa vai ficar top, hein, Rodrigo? Vai ficar bonito, hein? Vai. Estão ficando todos no cantinho. Estão cansados ainda, né? Está estacionando. Estamos pensando que eles estão no balde ainda. Olha. Estão meio tontos ainda. É. Está estacionando. Tem a caraca maleão. E tem mais tucunaré aqui, gente. Deixa eu pegar aqui. A gente está brava, hein? Tem uma que está com a metade da caconda comida aí, né? Aham. Tem mesmo. Olha. Linda, linda, linda. Essa aqui. Olha. A caraca maleão. É o macho afirma, você conhece, não, né? Conheço, não, Rodrigo. Queria conhecer. Mas eu acho que o macho deve ter esse aqui mais negoçado, não? O que eles falam é do acasalamento maior, né? O cupi dele aqui, ó. Bonito demais, gente. Olha só a coloração desse peixe. Vai ficar bonito demais, seu lago de agora. Vai. Olha. Vai ficar muito bonito. Ixi, olha. Ele abriu um vagão lá, ó. Uhum. Vamos pegar outro aqui? Eu tenho que arrumar um casco. Cadê aquela? Tem uma com o meio das costas. Tem. Eu peguei, peguei ela. Essa aqui. Essa aqui tomou uma dentada aqui, ó. Ah, foi um peixe muito grande aqui que tomou uma dentada. Rapaz, ela é redondinha, cara. Olha só. Tomou uma pregada. Tá com isso aqui azul, ó. Ô, Vitinho. Calma aí, deixa eu lavar. Deixa eu jogar aqui dentro, vim. Ficou bom assim? Ele é o carro. Ficou, aí. Aí, ó. Olha. Rapaz, levou uma dentada aqui, mas... A dentada, rapaz. Fica bonito demais pra apreciar. Foi traíra, Vitinho. Foi traíra. Olha só. Ela é bonita no lago, né? Demais, demais, demais. Olha. É na verdade. Tem uma aí que eu acho que é a mais bonita. A primeira que pegou, você lembra? Aí, ó. Rapaz, velho. Acho que é essa. A ladeira dela é meia azul. Meia azulada, olha. É ela mesmo. Ui, não é ela não. Tem outra ali dentro ainda. Você acha que já perdeu a coloração já, será? Ô, Rodrigo. Será que é essa? Ou já foi lá pra dentro lá? Acho que elas perdem a coloração rapidinho também. Eu acho que perde. Olha só, gente. Redundinha, gente. Olha só. É ela mesmo aqui, ó. Olha só que coisa linda. Ui, ui. Vamos filmar o matador de peixe. Ainda furou a minha mão ainda. O matador de peixe. Ela escorrega. Se tu com o naré, não quis se movimentar não, hein? Tá quietinho ali, rapaz. Deixa eu descansar. Aí, ó. Mais uma. Soltar. Tem mais um bruto aqui, amarelão. Esse é o bonito, hein? Cor de ouro, olha. Rapaz, esse aqui é bonito demais. Top, né? Olha a cor desse peixe, gente. Olha a cor desse peixe. Furou o dedinho? Vitinho, quer soltar ele? Vem cá. Daí é um amarelo. Segura. Segura forte, Vitinho. Segura forte. Segura forte, Vitinho. Solta devagarzinho. Não solta de uma vez, não. Segura ele um pouquinho. Isso. Segura mais um pouquinho. Filma aqui, Gustavo. Faz seu voo. Aê, Vitinho. Ali, ó. Olha só. Gostou de soltar? Quer soltar um pequenininho agora, Vitinho? Tô com o naré estacionado. Espararam tudo lá, um do ladinho do outro, ó. Pequenininho. Solta lá. Segura assim. Isso. Vem cá, Vitinho. Eu e o Vitinho vão soltar aqui, ó. Já, deixa. Vitinho já soltou. Já, já foi. Rapaz, tá dando em filhinho aí, ó. Ai, pulou. Rapaz, pôrgou fora. E pra finalizar aqui, gente. O lago aí com os peixes aí do Jaguaré. Ah, caraca, amaleão aí, ó. Ai, caiu em cima do meu pé. Tô mergulhando já, filho. Tiro a areia. Beixinha braba, tá nervosa ela. Tá, tão 100% também, né? Tá. Pegamos agora também, né? É, agorinha, pertinho a represa, dá um quilômetro, quilômetro. Uhum. Mais uma. Vamos soltar a bichinha. Ó, tô com a areiazinha, tá com pressão, hein? Ah, eles ficaram embaixo ali. Miga, eu vou lá na cachoeira cedinha, vou pegar um monte de piapa, soltar aqui pra eles. Viu aí, gente? Agora eu vou pegar e vou fazer umas imagens submersas pra vocês aí. Mostrar aí como é que é debaixo d'água aí. Esses peixes aí, beleza? Beleza? Música 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 Foi mais um vídeo pra vocês aí, galera. Quero agradecer o Jaguaré da Pesca aí, por levar a gente pra se divertir. O Jacaré da Pesca. Isso aí. Tamo junto aí. Só pescaria top que nós fizemos hoje. Montamos aí o lago dele aí, soltamos o peixe, beleza? Vai ver a montaria do lago no meu canal lá. No canal. Vou deixar o link aqui, montando o lago aí. Montando o lago, montando o lago, fazendo filtro. E os peixes você soltou, primeiro os peixes foi você. Mas vai ter mais peixe, galera. Vai ter, ele vai montar o lago dele aí. E vou deixar o link na descrição do vídeo dele, vocês que quiserem acompanhar aí o canal dele aqui, ó. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Corra lá, se inscreve, ativa o sininho para não perder as aventuras dele aí também, beleza? Vai mexer com o lago aí, vai fazer cada coisa incrível e botar peixes incríveis pra vocês. Colocar um laguinho, ó, top aí. Show de bola. É isso aí. Se inscreva no canal também, deixe seu like pra não perder nossa aventura aí, que vai estar sempre aventura top pra vocês aí. E não percam, beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!